O que que pode ser sua roquidão? Você já ficou rouco ou rouca? A roquidão é uma das alterações da voz mais comuns e é gerada por problemas nas cordas vocais. Olá, eu sou Milene, médica otorrinolaringologista e no vídeo de hoje eu vou falar sobre causas de roquidão e algumas que você nem imagina. Então fique aqui até o final, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber conteúdo muito bacana, preparado com muito carinho para vocês. Então vamos lá? Causa número 1 de roquidão, abuso da voz. Você já imaginou um cantor, um ator ou um professor perderem a voz? Muito ruim, né? Pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho, elas tendem a ter mais roquidão, exatamente pelo uso excessivo das cordas vocais. Antes que isso aconteça, é muito importante que esses profissionais, eles façam uma avaliação até preventiva para evitar a perda da voz. Então nessa avaliação, além da consulta com o otorrino, muitas vezes é necessário fazer exames de imagem e um desses exames é a videofaringolaringoscopia, que dentre outras coisas, pode diagnosticar. Se existem lesões da faringe, da laringe ou até sinais de refluxo, gastro faringeo, que estejam afetando a voz desse cantor ou desse professor. Causa número 2, gripes e resfriados. Por quê? Porque alteram a qualidade da voz. Então essa voz, ela pode ficar mais áspera ou mais fraca ou ter um timbre ali diferente do habitual. E geralmente isso está ligado à inflamação da garganta ou da laringe, provocados pela gripe ou pelo resfriado ou pelo uso excessivo da voz e tende a melhorar mais rapidamente nesses casos. Causa número 3, causas neurológicas. Você já viu alguém que a voz é meio quebrada, meio partida ou até a voz é meio estranculada? Ou a pessoa tem que fazer muito esforço para falar ou então ela se cansa para falar coisas simples do dia a dia e no fim do dia parece que ela está muito cansada, com a fadiga? Então existem alguns casos de roquidão chamados de disfonia espasmótica, que são causados por alterações neurológicas, ou seja, no cérebro e não nas cordas vocais. Quando a pessoa, por exemplo, quer falar, a intenção de falar, ela vem do cérebro até as cordas vocais, através de nervos. O comando sai do cérebro e vem de uma maneira muito errada, às vezes, nesse tipo de alteração nessas pessoas. Nesse tipo de roquidão, o diagnóstico é bem difícil, porque é uma doença rara. Às vezes, leva anos e tem que ter um acompanhamento pelo otorrino e pelo neurologista. Causa número 3. Verruga na garganta. Existe? Sim. E é o que a gente chama de papilomatose larinja, ou seja, são lesões verrucosas, são verrugas ali na laringe provocadas por uma infecção causada pelo vírus HPV. Ela pode ocorrer desde bebês até idosos. E se não diagnosticado e tratado adequadamente, pode gerar problemas na voz e até problemas respiratórios muito importantes, principalmente na criança. O exame de vídeo nasolaringoscopia é muito importante para o diagnóstico. Temos até um vídeo aqui no canal só sobre esse exame, como que ele é realizado e o que vemos através dele. Então, clica aqui na descrição para você assistir em seguida desse vídeo. Causa número 4. Outra causa infelizmente comum de roquidão é o cigarro. O fumo é altamente nocivo para a voz, porque a fumaça quente é cheia de substâncias prejudiciais ao corpo. Ela agride o sistema respiratório e as pregas vocais, mudando totalmente o seu funcionamento. E daí pode causar ressecamento, irritação, pigarro, tosse, aumento de secreção. Você já reparou que muitas pessoas que fumam por muito tempo têm a voz um pouco mais grossa? A gente consegue perceber isso melhor, principalmente nas mulheres. A nicotina, ela agride a prega vocal. Ela gera um inchaço e altera a voz. Então, parar de fumar é um único caminho. Causa número 5. O emocional pode alterar a voz? Sim. A nossa voz é um termômetro do nosso estado emocional. Então, quando a gente fala, quando a gente canta, a gente demonstra as nossas emoções por meio da voz. A gente revela sensação, intenção, tudo pela voz. Então, pela voz do seu filho, ou da sua mãe, por exemplo, quando você atende um telefone, só dela falar um oi ou um alô, você consegue saber o que está acontecendo. Se tem algo ou não de estranho ali. Situações como tristeza, como medo, insegurança, por exemplo, ao falar em público, pode gerar mudança na voz. Alterando a frequência, por exemplo, da voz. Deixando uma voz mais grave ou mais aguda, altera a velocidade da voz. Essas situações, elas deixam a nossa voz um pouco mais rouca, mais instável e alteram bastante a respiração. A melhor forma de evitar é buscando o equilíbrio entre a mente, o corpo e o ambiente, com as situações em que você terá que enfrentar. Bom, tendo em vista algumas causas, algumas dicas importantes para evitar essa rouquidão, são, por exemplo, número 1, manter a garganta e cordas vocais hidratadas. Tomar pelo menos, no mínimo, 2 litros de água por dia. Número 2, descansar a voz. Você deve ficar em silêncio por alguns minutos, logo depois que você falou muito, por períodos grandes. Número 3, não irritar a garganta, evitando bebidas alcoólicas, abusos de cafeína, de alimentos muito quentes ou muito gelados e também de alimentos muito condimentados, além de não fumar. Porém, mesmo depois que você fizer tudo isso e a sua rouquidão persistir por mais que duas semanas, aí sim é hora de procurar um otorrinolaringologista. Se você aprendeu algo com esse vídeo, se fez sentido para você, comente aqui, se inscreva no canal para receber informações de qualidade semanalmente de diversos assuntos que envolvem o nariz, o ouvido e a garganta. Então, um abraço, até a próxima!